A iniciativa partiu de Eduardo Kalinowski do PSDB. De acordo com o texto, postes, semáforos, placas de sinalização não podem mais ser utilizadas para fazer propaganda. Hoje em dia, é comum ver cartazes colados nestes locais. O projeto estabelece que o responsável pela propaganda será obrigado a fazer a retirada do material. Caso contrário, pode ser multado. O objetivo disso aí é melhorar, digamos assim, a comunicação da cidade, né? Reduzir essa poluição visual que tem na cidade de Ponta Grossa, melhorar esteticamente a cidade, dar um ar mais ordeiro, mais organizado, mais disciplinado da cidade de Ponta Grossa, né? Todas essas publicidades que são feitas nesses logradores públicos acabam, de certa maneira, poluindo visualmente. Então, a ideia é fazer com que seja proibido essa publicidade, né? O Poder Executivo deve regulamentar isso para entender qual departamento venha a fiscalizar isso aí. Acho que é importante também, assim, deixar claro que a população, ela também é responsável por fazer esse tipo de fiscalização, que ela pode fazer a sua denúncia no 156, né? E a ideia é fazer com que aquela pessoa que faz a publicidade, que implanta a publicidade, da minha maneira equivocada, errônea, no município de Ponta Grossa, ela seja responsável por fazer a retirada também desse material. Inicialmente, faça uma notificação nessas empresas, nesses estabelecimentos, até porque na publicidade já tem o telefone de contato desses estabelecimentos. E caso não retire, no prazo que o município venha a determinar, seja notificado. Nesta segunda, os vereadores também aprovaram, em regime de urgência, quatro projetos de lei que reestruturam a prestação de serviço social por parte da Prefeitura, enquadrando o município na legislação federal. Um dos textos cria a Fundação Municipal de Assistência Social. Também por iniciativa do Poder Executivo, foi aprovado um projeto que autoriza o governo a se vincular à ADETUR, Agência de Desenvolvimento do Turismo nos Campos Gerais, o que vai permitir o repasse anual de recursos. A ADETUR, no passado, ela era considerada como um projeto de roça-tropeiros. E conforme foi vendo as ações novas agora, foi visto que tem que ter uma Agência de Desenvolvimento do Turismo, para não ter um turismo somente de uma cidade, mas sim engrobar todas as cidades junto. E com a nossa nova regulamentação agora, as prefeituras têm que se associarem a ADETUR, até mesmo para poder vir dinheiro do governo federal nos projetos. Agora, qualquer prefeitura que esteja dentro do mapa turístico, qualquer projeto que ele faça, tem que passar pela ADETUR, certo? Para fazer essa assinatura e ela poder vir o dinheiro do governo federal. Se não estiver dentro da ADETUR, não vem dinheiro. No total, foram analisados, nesta sessão, dez projetos de lei, seis em primeira discussão. Entre eles, um elaborado pelo doutor Zeca, do PPS, que obriga o Poder Executivo a fornecer informações sobre os processos de licenciamento ambiental em trâmite na Prefeitura de Ponta Grossa. Essa medida veio através de uma demanda dos profissionais que atuam na área para acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental. Haja vista que o cidadão requerente, ele faz o pedido, sai a licença dele, muitas vezes o vizinho não sabe o que está acontecendo. Com esse processo, vai possibilitar maior transparência, porque qualquer pessoa que se sinta ofendida, atacada, ou que fuge dos direitos que ele entende como certo, ele sabe aonde procurar, porque a Prefeitura, de acordo com esse projeto de lei aprovado, ela vai fazer a divulgação mensal de todos os protocolos que foram solicitados referentes às inúmeras atividades ambientais.